Olá meus amigos, hoje eu trago uma dica de uma peça bem diferente que pode lhe servir de inspiração. Gato em vaso. Eu sou o Mário Queiroz e você está no Espaço de Arte. Seja bem-vindo. Se no final os conteúdos foram útil para você, curta o vídeo, comente, compartilhe e fale comigo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Meus amigos, aqui é o dia seguinte, já secou. Agora vamos fazer a modelagem. Se inscreva no canal. 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 Meus amigos, aqui eu mexi na orelha, tirei o papel alumínio, virei ela um pouco mais para trás. Com isso ela vai diminuir de tamanho. Ficam atentão a esse detalhe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Meus amigos, aqui é o dia seguinte. Meus amigos, aqui é o dia seguinte. depois da base. Meus amigos, aqui é o dia seguinte. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto